O objetivo desse vídeo é comentar um pouco com vocês, a gente está aqui no escritório Luxempreendimentos, a gente até está vendo algumas partes do contrato que a gente tem aí para prensagem do CD, mas o objetivo desse vídeo é trazer para vocês um pouco de informações do nosso primeiro fulgante, ele vai ser intitulado Calvon Darkness and Cyclops of Sorcery, esse play ele vai ter 8 faixas, o mais puro, cru, ríspido e pouco do Black Metal, eu queria falar com vocês que esse CD vai sair em 3 formatos diferentes, em slipcase, o box com o poster e também a prensagem comum, essa prensagem comum vai ser um preço bem acessível para que os verdadeiros apreciadores do Black Metal consigam adquirir esse CD e dar uma força para a banda, sendo que a gente está lançando esse material independente, então é muito importante para que vocês já conhecem o nosso som, quem não conhece o nosso som, procurar lá na nossa página no Facebook, a gente tem postado alguns vídeos, links de vídeos que vão sair de algumas coisas que vão sair desse play novo e aproveitar também aqui para agradecer a todo mundo que a gente adquiriu o nosso CD, o Dark Delum, que foi o primeiro EP que soltamos agora em 2016 e a dizer também que nas últimas copias, quem adquiriu as últimas copias desse play, ele tem um cupom de desconto dentro, para ficar ainda mais acessível, o valor desse fulg nosso, ele vai ser R$17 o da prensagem comum, então fica aí bem acessível para o pessoal conseguir adquirir e ainda com o cupom de desconto ficar mais bacana ainda. Então é isso, o CD já está 100% finalizado, só por causa da masterização e acreditamos aí que até o meio do ano, né, a gente já consiga soltar esse material dessa forma independente, foi muito importante o apoio de cada um de vocês que tenha assistido esse vídeo e mais uma vez agradecendo ao do Sadowishki, o apoio que todos nos deram, compartilhando as publicações, comprando o nosso material e nos todos me procurando muito aí nos festivais que eu estou presente, e provavelmente se eu for para um festival agora, vou estar com material novo em mãos e aí me procurar lá para adquirir. Então mais uma vez muito obrigado por ter adquirido o Dark Delum e vem aí agora material fudido, cru, dentro dos motos do Black Metal antigo. E aí